Olá pessoal, tudo bem? Gente, voltando aqui com a segunda parte da nossa cortina. Vim aqui fazer o acabamento aqui, né? Encerrar aqui com vocês. Nós paramos, gente, aqui, eu falei que eu tinha feito setenta e sete carreiras, né? Então, aqui, ó, eu encerrei aqui, nesse último bloquinho aqui, ó, com os meus seis pontos altos. Agora, eu não fiz a carreira fechada, porque eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Aqui, deixa aí eu fazer aqui também, ó, aqui, opa, aqui, ó, aqui. Olha que deu uma falhada aqui, ó, tá vendo, gente? Não pode. Tem que pegar tudo, senão, né, fica ruim aí, depois desmancha o nosso trabalho. Então, terminei aqui, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o meu trabalho e vou fazer carreira fechada, pra gente dar início ao bico de acabamento da nossa cortina. Tá grande aqui, gente? Fica ruim de colocar no colo? Deixa eu arrumar aqui, ó. Então, eu venho aqui, vou subir aqui, ó. Ó, uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou fazer aqui os pontos, seis pontos altos aqui dentro, ó. Seis pontos altos. Vou fazer aqui, aqui, e aqui. Aí, aqui dentro, aqui, onde, o espaço onde nós fizemos três correntinhas, eu não vou fazer, aqui, nesse espaço aqui, nós fizemos quatro correntinhas, né? Então, eu não vou fazer quatro. Eu vou fazer três pontos altos aqui dentro. Eu fui conferir ali, gente, mas aqui é três pontos altos aqui dentro. Porque se eu fizer quatro pontos altos, ele vai ficar embabadado. E a intenção nossa é que a nossa cortina fica retinha, é igualzinha o outro lado ali que eu ensinei, que eu falei pra vocês, que eu mostrei, né? Então, vamos aqui, ó. Aí, aqui, nós continua, que é seis pontos altos, normal, dentro dos pontos altos aqui, ó. Então, nós vamos fazer todinha essa carreira, assim, com pontos fechados, ó, aqui. Vou fazer mais isso aqui com vocês, aqui, ó. Sempre pegando aqui, tá, gente? Duas alcinhas aqui, ó. Pra ficar bem firminho o nosso, ó. E aqui, três pontos altos. E assim, essa sequência aqui, até o final, tá? Vou fazer todinho o meu aqui, e já volto com vocês, pra gente fazer as argolinhas. Pessoal, voltando aqui, ó, já fiz todinho os pontos fechados, tá? Aqui, ó. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer a alcinha, tá? A alcinha pra gente fazer o nosso barrado. Como que é a nossa alcinha? De cinco correntinhas, vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular. Um, dois, três, ó. Um, dois, três. Vem aqui pro próximo, e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. O meu, gente, aqui, deu certinho, pra eu poder fazer esse bico de acabamento, tá? Eu vou contar, eu vou falar pra vocês ali, como que eu conto, pra ver se vai dar certo o meu bico. Depois que eu terminar de fazer todas as correntinhas, eu volto aqui pra mostrar como que eu faço, tá? Pessoal, nesse último aqui, ó, eu pulei cinco, é, pulei quatro, tá? Então, faço uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, deu aqui, ó. Um, dois, três. Vem aqui no, ó. Um, dois, três, quatro. Vem aqui, ó. No quinto, tá? Ó. No quinto. É que num... Se eu fizer diferente do outro, aí, que nem aqui, eu poderia fazer assim. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui, porque pegou... Eu poderia ter feito também, né? Ter pulado quatro aqui, quatro aqui. Mas só que aí ia ficar com... É, diferente do outro. Então, pulamos um, dois, três, quatro. Vim no quinto. Aqui foi um, dois, três. Ah, tá certinho então, gente, ó. Igualzinho o outro. Agora, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos preencher. Vou contar aqui com vocês quantas argolinhas deu aqui, tá? Ó. Deu aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 28 argolinha Deixa eu dar uma olhadinha na outra ali Porque eu tenho que ficar vendo, tá, gente? Ó, gente, deu 28 argolinha nesse E eu fui contar o outro pra conferir também Tem que dar certinho, porque é duas partes, né? Tem que ser iguais Como que eu conto aqui pra ver se vai bater certinho o bico de acabamento? Ó, nesse primeiro aqui, eu vou fazer os meus nove pontos altos Nesse primeiro, nesse aqui e nesse, eu não vou fazer Esse aqui eu vou fazer Esse e esse não Esse eu vou fazer Esse e esse não Esse aqui eu vou fazer Esses dois não Esse sim, 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 esses dois não E esse sim Então, tem que dar assim, tá? Eu conto assim, tá, gente? Agora, lógico que se você for fazer uma cortina Você não vai fazer Talvez você não vai fazer a mesma medida que essa aqui Que a minha cliente passou pra mim Então, sempre a gente tem que ir adaptando As correntinhas pra dar certo na hora de fazer o bico Tá? Na hora de, que nem aqui, ó Eu fiz três pontos altos aqui dentro dessa carreira fechada Pra mim deu certinho Pra você pode ser que vai ficar repuxado Então, você faz quatro E aí, assim Cada um A gente dá o modelo Como que faz Mas adaptar os pontos Cada uma vai adaptar do seu jeito Tá? Eu poderia É, se eu fizesse ali o meu Com quatro pontos altos dentro da Aqui dentro Aqui dentro Poderia o meu ficar todo embabadado Poderia não Eu testei Ficou embabadado Então, pra mim foi melhor Três pontos altos aqui dentro Então, a gente vai adaptando aí os pontos Agora aqui Nós vamos fazer assim, ó Eu Pessoal, então eu voltei aqui, ó Aqui dentro Ó, vou levantar aqui Uma, duas, três correntinhas Vou vir aqui dentro dessa argolinha Vou fazer nove pontos altos aqui dentro Nove, tá? Aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Tá? Então, esse primeiro ponto aqui Eu não conto, tá? Ó, esse Esse Primeiro ponto aqui que eu levantei Eu não conto ele Tá bom? Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó Vou vir aqui, ó Sem correntinha Vou fazer um ponto baixo Nessa primeira correntinha aqui, ó Ponto baixo Vou fazer cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Aí venho aqui nessa argolinha E vou fazer um ponto baixo Eu vou ficar com uma argolinha assim, ó Agora eu venho pro próximo Sem correntinha E vou fazer aqui, ó Nove pontos altos aqui dentro Então, eu vou repetir todinho de novo Nove pontos altos aqui Deixa eu fazer só mais essa vez aqui com vocês Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vamos contar aqui Ver se tá certo Vamos lá Aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais uma Nove Venho aqui nessa argolinha Um ponto baixo Cinco Correntinha Duas Três Quatro Cinco Venho nessa argolinha Prendo com ponto baixo E aqui eu passo pra cá Sem fazer correntinha Já fazendo os meus nove pontos altos Então, vai ficando assim, ó Tá, ó Vai ficando assim Tá, eu vou fazer todinha aqui E volto com vocês Pessoal, terminei aqui, ó Mais uma carreirinha Pessoal, pra quem não quiser contar igual eu contei Você pode se dizer aqui que é É múltiplo de três mais um, tá? Ó, porque aqui como que a gente conta, ó Aqui, ó Um, dois, três Um, dois, três Você vai contando Quando chegar aqui, tem que dar um Porque você precisa fazer esse aqui, ó Tá? Então, é múltiplo de três mais um Tá bom? Aí, eu fiz aqui meus nove pontos altos Venho aqui E vou fazer um ponto alto aqui em cima, ó Desse ponto aqui, ó Pra ficar igualzinho a outra A outra ponta, tá? Ó Agora, nós vamos virar o nosso trabalho E vamos fazer a última carreira dessa cor aqui Depois nós vamos vir com os acabamentos Vamos vir lá Ó Eu vou subir aqui Ó Uma Duas Três Quatro correntinhas Porque uma é pra virar, tá? Eu vou laçar aqui E venho aqui, ó Uma correntinha de espaço Venho aqui E faço um ponto alto Uma correntinha de espaço Venho aqui E faço um ponto alto Então, cada ponto de base aqui Eu vou fazer Uma correntinha de separação E um Ponto alto, ó Aqui Uma correntinha de separação Venho aqui Uma correntinha Um ponto alto Uma correntinha de separação Então, eu vou fazer e já venho com vocês Gente, ó como que ficou aqui, ó Então, tirando esse ponto aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove pontos altos, tá? Dez com esse primeiro aqui Então, aqui tem dez Agora, o que que nós vamos fazer aqui, ó Eu vou vir Nesse espaço de cinco correntinhas Vou fazer um ponto baixo aqui, ó Aí, eu laço aqui Cem correntinha, tá? Venho pro próximo aqui O próximo nove pontos altos E vou fazer tudo de novo Um ponto alto Uma correntinha Um ponto alto Uma correntinha Um ponto alto E assim, eu vou fazer até lá no final Quando eu chegar lá no final Eu volto com vocês Pra gente fazer O acabamento aqui, ó Nós vamos fazer pontos baixos Até lá em cima Eu vou mostrar pra vocês Porque nós aqui Nós estamos do lado direito Da nossa cortina, ó Estamos do lado direito Tá, ó Olha aqui Estamos do lado direito Tá bom? Então, eu vou fazer todinha aqui A hora que for fazer os pontos baixos Em volta ali Eu volto com vocês Pra mostrar como que nós vamos fazer Pessoal, eu terminei aqui Todinho Agora, nós vamos fazer pontos baixos Em volta Da onde não foi feito, tá? Ó Então, aqui como que nós vamos fazer Eu já venho aqui Já vou fazer um ponto baixo Aqui dentro, ó Um ponto baixo aqui dentro Mais um ponto baixo Dois pontos baixos Eu vou fazer dois pontos baixos Pra cada Cada intervalinho desse aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Então, dois nesse Dois nesse aqui Aqui, ó Cada intervalinho desse aqui, ó Onde foi as As três correntinhas aqui, ó Onde nós A gente subia, né? Nós vamos fazer dois pontos baixos Aqui dentro, ó Um Dois Aqui nessa junção aqui A gente não vai fazer, não A gente pula pra cá, ó Tem aqui Um Dois aqui Pula aqui Vem aqui nesse aqui, ó Uma aqui Uma aqui Aí assim, ó Eu vou fazer até chegar lá em cima Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês Até onde nós vamos fazer esses pontos baixos aqui Olha aqui, gente Voltei aqui, ó Aqui, gente Tem que ficar bem certinho, tá? Não pode embabadar aqui esse lado Tem que ficar bem certinho Aí aqui, ó Quando chegou aqui Aqui já foi feito pontos baixos aqui Então, agora O que que eu vou fazer aqui, ó? Um ponto baixo aqui Um ponto baixo aqui E venho aqui, ó Nesse primeiro ponto baixo aqui, ó Venho aqui nessa correntinha Passo aqui e faço um ponto Baixíssimo, tá? Aí vai ficar assim Depois, o que que eu faço? Aí eu faço o arremate aqui Agora nós vamos fazer do outro lado Deixa eu pegar minha tesoura aqui pra gente cortar Ó, cortei aqui meu fio Deixa eu pegar no outro lugar aqui Pra ficar melhor aqui Que tá meio Meio ruim aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Aqui, ó Ó, tem que ficar bem retinho assim, ó Agora que eu vou dar um Uma laçada aqui Aperto bem Depois a gente arremata A hora que vem com a outra carreira Da outra cor Daí a gente vai arrematando esse fio aqui junto Ó, pessoal Agora a gente vem aqui, ó Vou amarrar aqui nesse ponto baixo Tá bom? Ponto alto duplo Tá? Pra gente fazer As nossas Aqui lá onde vai o varão, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Uma Duas Três Quatro correntinhas Que vai fazer a vez do nosso ponto alto alongado Eu vou fazer seis pontos altos Alongado Esse aqui já é o nosso primeiro, tá? Correntinha vale como o primeiro Então, laço uma vez Duas vezes Venho aqui, ó Daqui Pro próximo aqui Faço um ponto Alto alongado Laço uma Duas Vem aqui pro próximo Puxo aqui duas perninhas Duas perninhas E duas perninhas Faço uma Duas Vem pro próximo Puxo duas perninhas Duas perninhas Duas perninhas Uma Duas Vem pro próximo Preciso de seis pontos, tá? Aqui E aqui Venho pro próximo Venho aqui E faço Duas perninhas Duas perninhas E duas perninhas Então, ficamos com Um, dois, três, quatro, cinco Seis pontos altos Venho aqui Vou fazer Uma Duas Três Quatro correntinhas Quatro correntinhas Vou pular Faço cinco correntinhas Tá, gente? Cinco correntinhas Pulo aqui, ó Pulo Um, dois, três, quatro Venho pro Quinto Aqui, ó Quinto ponto Um, dois, três, quatro Cinco Laço duas vezes Venho aqui E vou fazer Os meus seis Opa Tem hora que dá ruim aqui, viu, gente? Aí tem que fazer de novo, ó Uma, duas Aí vem aqui Puxo duas perninhas Duas perninhas E Duas perninhas De novo Uma, duas Vou fazer mais isso aqui com vocês, tá? Ó Um Dois Três Uma, duas Vem aqui no próximo Um Dois Três Esse aqui é o nosso quarto Nosso quinto E o nosso sexto Tá? Por que que a gente faz ponto alto alongado pra caber depois aquele, né? O varão aqui dentro, ó Tá? Agora o que que eu vou fazer? Cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Pulo Um Dois Três Quatro Venho no quinto, né? É Um Dois Três Quatro Então, aqui, ó Um Dois Três Quatro Venho no quinto E vou fazer o meu ponto alto alongado Então, eu vou fazer todos aqui E já volto pra mostrar pra vocês quantas deu E É E fazer lá no final o acabamento pra vocês verem como que ficou Olha aqui, terminei, ó Fiz os seis pontos aqui Agora, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou cortar meu fio Vou cortar aqui Vou arrematar aqui Ó Eu posso colocar aqui entre os pontos aqui, ó Depois eu vou colocando entre os pontos aqui, tá? Eu gosto de pegar minha agulha de tapeceiro Daí eu ponho aqui E vou passando entre os pontos aqui Depois, na hora que eu vim com a outra carreira Que é a cor rosa Daí ela vai tampando aqui, tá bom? Agora, o que que nós vamos fazer? Essa parte aqui, ó Com pontos baixos Nós não encerramos aqui, ó Ó Aqui é ponto baixo, né? Aí eu vou amarrar meu fio aqui, ó Bem aqui Deixa eu amarrar aqui Aqui Nós vamos fazer um O nosso primeiro ponto baixo aqui dentro, ó Já vou arrematando esse fio junto Até aqui já tem ponto baixo, ó Agora nós vamos fazer aqui dentro Olha aqui, ó Um ponto baixo Dois pontos baixos Aqui dentro Igualzinho nós fizemos do outro lado Nós vamos fazer isso aqui, ó Descendo com pontos baixos do lado direito, tá? Então, ó Por isso que agora nós estamos descendo Até lá na... No bico de acabamento Ó Tem que ficar bem retinho aqui, tá, gente? Só não pode que nem aqui, ó Eu encerrei aqui, né? Pontos baixos Então, eu coloquei aqui Aí ele tem que ficar assim, ó Bem retinho aqui, ó Que dá continuidade Depois nós vamos vir com a carreira rosa Tudo em volta Dele inteirinho Então, eu vou fazer todinho aqui os pontos baixos Até chegar lá embaixo Depois eu volto com vocês Olha aqui, gente Fui fazendo Tinha aqui um arremate aqui, ó Eu fui colocando aqui, tá? Depois é só cortar aqui Passar uma colinha Agora aqui, ó Já fiz também aqui, ó Dois pontos baixos aqui Dois aqui Aí eu venho aqui Bem na pontinha aqui, ó E vou fazer um ponto baixíssimo Pra gente poder cortar o nosso fio Vou dar um nozinho aqui, ó Ó Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer A... O picô Aqui Com o... A cor rosa Acho que eu apresentei pra vocês no começo Não lembro, né, gente? Mas aqui, ó Cor rosa, tá? Aqui tá parecendo um pink Mas é rosa claro Então, é número seis também Eu vou Colocar ali Agora o branco O branco não Esse cru aqui Nós não vamos Vamos usar pra depois fazer um cordãozinho ali Que eu vou ensinar vocês Lá em cima Onde passa no varão Então, aqui Eu penso Penso que eu não tô gravando Tô gravando Às vezes eu penso que eu É assim mesmo, né? Aqui Daí passo pra frente novamente Passo pra cá Assim Agora eu pego o meu fio aqui, gente Vou colocar ele aqui dentro, ó Coloco ele aqui dentro Vou fazer aqui Um nozinho E vamos fazer os picôs Como que eu vou fazer esse picô aqui, ó? Vou puxar aqui Vou fazer aqui, ó Uma Duas Três correntinhas Venho aqui, ó Pego aqui essa laçadinha aqui Pego dois aqui Aqui no comecinho é meio Meio ruimzinho de fazer Mas a gente tem que pegar essas duas laçadinhas aqui, ó E fazer Um ponto baixo aqui, ó Venho aqui dentro desse próximo Faço um ponto baixo Subo aqui, ó Uma Duas Três correntinhas Pego aqui essas duas laçadinhas aqui Puxo E faço um ponto baixo Venho aqui no próximo Dou uma laçada Vem um Dois Três Pego essas duas alcinhas aqui, ó Puxo E faço um ponto baixo Então vou fazer um ponto baixo Em cada um desse daqui, ó E venho A hora que chegar aqui Eu volto com vocês Olha aqui, gente Ficou assim Agora aqui, ó Eu faço Nesse último aqui eu não faço, né? O picô Eu venho aqui Faço um ponto baixo aqui dentro Deixa eu arrumar aqui Venho aqui e faço um ponto baixo Venho aqui, ó Onde eu fiz esse ponto baixo aqui dentro dessa argolinha Coloco a minha agulha aqui Passo aqui por trás Puxo esse fio aqui Vou fazer um ponto baixo em relevo Ó Ficou Ficando assim Daí eu venho nesse aqui Já faço o meu ponto baixo Com picô Um Dois Três Aí aqui eu vou fazendo o Picô aqui, ó Vem aqui no próximo Aqui, ó Um Dois Três E assim eu vou fazendo Até chegar lá no final, tá? Agora aqui ficou com Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aqui ficou com oito, tá? Porque nós fizemos uma mais aqui no começo No No Quando você for fazer Se não quiser fazer Essa Essa correntinha aqui, ó Você não precisa fazer Você já começa fazendo Os pontos altos aqui dentro da argolinha, tá? Faz um ponto baixo Sobe duas correntinhas E vai fazendo Aqui dentro Sem precisar fazer esse ponto Como eu fiz na outra Então eu tenho que fazer nessa aqui igual Pra ficar as duas partes iguais Então aqui eu vou fazer de novo aqui, ó Mais uma vez Aqui Ó Uma Duas Três Venho aqui Faço um ponto baixo Vou fazer tudo aqui A hora que chegar ali no meio Eu volto mais uma vez aí Aqui fiquei com sete Venho aqui, ó Novamente Aqui nesse ponto baixo Puxo aqui, ó Meu fio E faço um ponto baixo Em relevo Aí aqui eu vou fazendo, tá, gente? Tudo novamente Então sempre nesse último aqui Eu não faço, tá, ó Sempre nesses últimos aqui Eu não faço Tá, aí eu já faço ponto Baixo aqui em relevo E passo pro próximo Então eu vou fazer todinho o meu Quando chegar ali nas laterais Eu volto com vocês Pra gente fazer Os pontos baixos Ó, já fiz todinho aqui, tá? Ó Aqui já tá prontinho Agora nós vamos fazer as laterais Lá em cima, tá? E na outra lateral Então eu vou vir aqui, ó Vou fazer um ponto baixo aqui Fazer um ponto baixo Em cima de cada ponto baixo Aqui que nós fizemos, ó Não tem segredo, tá? Ó Ponto baixo E vai fazendo Até chegar lá em cima Quando chegar lá em cima Deixa eu dar instrução Instruções pra vocês Pra vocês continuar também Tá? Ó Vou fazer um ponto baixo Todinho aqui Quando chegar lá em cima Que aqui em cima Que eu falo é aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Quando chegar aqui Nós vamos fazer um ponto baixo Pra cada ponto Ponto Alto duplo Não Quatro pontos baixos Aqui tem cinco Correntinha Então nós vamos fazer quatro pontos baixos Aqui dentro Quatro aqui dentro Ponto baixo em cima de ponto Desses pontos Quatro pontos aqui dentro E assim vai até lá do outro lado Daí desce Até chegar Aonde nós começamos Então eu vou fazer todinha em volta da minha Todinho Quando Faço desse lado Do outro lado Até chegar aqui Onde nós começamos, ó Daí quando eu fizer todinha aqui Daí eu volto com vocês Pra gente fazer aquele Aquela argolinha Que eu mostrei no outro Pra vocês Pra poder segurar bem Lá no varão Tá bom? Então eu vou fazer todinha aqui As duas laterais Lá em cima E depois eu volto com vocês Pessoal Fiz a argolinha aqui, ó Essa argolinha aqui Onde vai pôr, né O varão Agora eu vou ensinar vocês Fazer desse lado aqui, ó Se vocês não precisar Não tem problema Não precisa fazer, tá? A minha precisou Então, ó Eu vou colocar minha agulha Aqui Aqui, ó Um pouquinho difícil Mas a gente Consegue Passo aqui por dentro, ó Aqui Deixo uma parte ali Pra arrematar depois E venho aqui Vou fazer sete correntinhas Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Venho aqui, ó Aqui embaixo, ó Pego aqui duas Argolinhas aqui Pra ele ficar bem forte Opa Peraí Aqui não Aqui, ó Essas duas aqui, ó Essa E essa aqui, ó Peraí Deixa eu pegar aqui Ó, gente Peguei duas argolinhas aqui Aí eu vou passar o meu fio Aqui dentro, ó Passo ele aqui dentro Faço um ponto baixo E vou fazer pontos baixos Em volta dessa correntinha aqui Tá, ó Aqui, ó Fazer pontos baixos Aqui, ó Fazer um Um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Ó Ficou assim Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou cortar o meu fio Vou puxar aqui Vou colocar na agulha E vou arrematar com uma agulha agora Pra ele ficar bem certinho, tá? Deixa eu pôr aqui na minha agulha Ó Põe na minha agulha Isso aqui também eu vou arrematar ele, tá? Ó Venho aqui, ó Tem que deixar ele bem firme Pra ele não Não desmanchar, ó Venho aqui Agora eu vou arrematando ele aqui, ó Tá? Ó Passo por meio dos pontos aqui, ó Venho aqui Arrematar, gente É de cada um, tá? Ó Aqui Tem que deixar ele bem firme Pra ele não Não desmanchar futuramente Quando a minha cliente for lavar Agora eu venho aqui Ó Uma laçada aqui E vou passando entre os pontos aqui, ó Não sei se tava fora da câmera, mas Deu pra vocês terem uma noção Aí eu venho aqui, ó Eu sempre laço aqui, ó Ó Venho aqui Puxo Deixo um fiozinho meio sobrando aqui Porque eu vou passar uma colinha aqui depois, ó Olha aqui como que ficou Tá? Minha argolinha ficou assim, ó Aqui é onde vai passar com o varão aqui dentro Aí eu vou pegar esse outro fio aqui E vou arrematar ele também Eu vou fazer, arrumar todinho Vou arrematar todinho, meu A minha cortina Isso aqui, ó Já tá arrematado Vou passar uma colinha Aqui também Tudo aqui já tá arrematado É só Passar as colinhas E cortar os fios Aqui eu vou passar por aqui Ainda mais um pouco Então vou arrematar todos eles E venho com vocês Mostrando aí como que ficou no varão A minha cortina Tá bom? Então, gente, ó Vou Espero assim que vocês tenham gostado da aula Que vocês tenham entendido, né A aula E eu fiz assim O objetivo dessa aula Foi pra eu ter gravado Pra mim também, tá? Pra quando eu for fazer novamente Uma cortina dessa Né? Uma cliente, sei lá Alguém pedir Eu tenho aí a minha aula já Com a minha Com o meu jeito de fazer Tá bom? E aí E aí Obrigado.